Ai, que bom que você tá aqui, meu amor. Olha, eu só vim avisar que eu tenho que ir à cidade buscar o Aníbal, a Allison e a Matilde, tá bom? Ah, tá bem, mas antes eu tenho que te dar uma notícia. Outra má notícia? Não. Essa é boa. E talvez não seja o melhor momento, mas é que eu não posso me calar nem mais um segundo. Talvez compense tudo de ruim que tá acontecendo. Não deve ser o melhor momento pra te dizer, mas é que eu estou um pouco nervosa, Lázaro. Karina, pode me dizer, por favor, porque você está me deixando muito nervoso. Lázaro, a vida nos premiou. Com o quê? Premiou este amor tão grande que temos. Como? Quer dizer que... Sim, Lázaro. Sim, vamos ser papais. Você vai ser papais. Estou grávida. Vamos ter um filho. O bebê, o bebê, o bebê, o bebê. Calma, calma. Meu, Lazarinho. Não, não, Lazarinho não. Vai ser menina. Vai se chamar? Lázaro, Lazarinho. Não, não, vai ser Lázaro, porque vai ser menina. Essa voz que está ouvindo é do seu papai, Lazarinho. Te amo, filho. Eu te amo, meu amor. Minha, menina. Eu te amo, te adoro. Obrigado, meu amor.